Terra de grandes parrigas Onde há tanta gente curta As sopas chamam a sorda E a açorda chamam migas As rações chamam cantigas Miraduras são gorjetas Maleitas dizem maletas Em vez de costas chapadas Em vez de açoites nalgadas E as bolotas são polentas Terra-bol é tasqueiro Ir embora é abalar Deitar flor é aventar Finta de coelho é apelo Mas o com planta é crafeiro Crepinteiro é tamegão E a chocana é campanão E a açorda chamam hortijos Os cestos são cabanejos E ao trigo chama-se pão E ao trigo chama-se pão Alto ouça grande é corpilha É balazão É vermelho é pôr E ao trigo chama-se pão E ao trigo chama-se pão E ao trigo chama-se pão Chamata é ser perica E ao trigo chama-se pão E ao trigo chama-se pão Os porcos medem-se às varas E o peixe vende-se aos quilos E a gente faz-me de ouvidos Os só de bandeiras Tão raras Chamam-se alvas Raceadas Às vezes Não sei porquê Me tratam Vão ser Pessoas Da que venero Não quero diz Nem quero Eu não sei Diz-se não sei Não quero diz Nem quero E eu não sei Diz-se não sei Cascais Elevado às pessoas TV Portugal Todo o mundo português TV Portugal Reportagem